Olá, o Minas Rural está no ar. Esta semana exibiremos um programa especial sobre o trabalho da Imatera MG nos vales do Jequitinhonha e Mucuri. Confira! Programa de aquisição de alimentos gera renda para agricultores familiares em Ouro Verde de Minas. Salto da divisa recebe a agroindústria de pescados. E agricultores familiares do norte de Minas desenvolvem ações de convivência com a seca. Além de garantir alimentos frescos e de qualidade para os alunos das escolas públicas, o programa de aquisição de alimentos trouxe mais dinheiro em movimento para o comércio de Ouro Verde de Minas. Vale a pena conhecer o trabalho. Historicamente, o município de Ouro Verde de Minas tem vocação para a agricultura. Guarda boas histórias do tempo em que sua economia girava em torno das plantações de café. Entretanto, há muito tempo os cafezais ficaram na saudade. Dos tempos gloriosos do Ouro Verde, só restou o nome da cidade, Ouro Verde de Minas. Hoje, o município tem uma diversificação agrícola. Os destaques são para as cadeias produtivas do leite, cana-de-açúcar e culturas anuais. Mas, nada que signifique uma economia sólida para a população de cerca de 6 mil habitantes. Esse é o grande desafio. A saída é apostar nas pequenas propriedades de agricultores familiares. Já podemos perceber que é uma fonte interessante de renda. Na época que vai pagar-se esses recursos, a gente vê a agitação do comércio. O dinheiro circula. Os trabalhadores têm a condição de comprar mais. Os trabalhadores têm a condição de buscar, através desse programa, melhorar a qualidade de vida lá na sua casa. Então, economicamente, isso é muito importante. Nós podemos, agora, através desse programa, lá na roça, gerar o nosso próprio emprego. O fato da cidade ter um administrador público que é agricultor familiar e que conhece as necessidades do homem do campo tem ajudado muito a manter o Banco de Alimentos da cidade organizado e em pleno funcionamento. Eu, como trabalhador, como lavrador lá na roça, queria muito ver acontecer. E agora, assistindo tudo isso acontecer e eu podendo ajudar a escrever essa história, para mim é muito importante. É satisfatório demais. O Banco de Alimentos da cidade funciona graças à parceria entre Prefeitura, Emater e agricultores familiares. Hoje, eu não poderia deixar de destacar. O movimento sindical, as associações e a Emater puxando isso de uma forma brilhante. É interessante e muito importante para nós. Os técnicos da Emater não medem esforços para manter o programa em funcionamento. Acompanham os produtores em todos os cantos dos 145 quilômetros quadrados de extensão do município e até nos locais de difícil acesso. No povoado de Terraboa, mesmo não tendo o equilíbrio dos agricultores locais, arriscam atravessar pinguelas. A ordem é prestar assistência técnica ao agricultor. Aqui nós temos a propriedade do João, que mora na comunidade de Terraboa. A gente percebe uma propriedade, um terreno íngreme, um solo bem elevado, uma dificuldade de produção. E mesmo assim o produtor continua a entregar. Por quê? Porque ele tem na certeza desse programa um valor, um recurso fixo, um prazo estendido para ele entregar, podendo ser até ampliado esse prazo. E um valor tabelado, mas a qual ele tem as facilidades de entrega no município que tem distâncias próximas também. Neste pedaço de chão, o agricultor ajuda a garantir o sustento de sua família plantando alfaces, cebolinhas, tomates, couves, salsas e cenouras. Hoje, através do Banco de Alimentos e outras instituições governamentais de Ouro Verde, então melhorou muito o nosso campo lá na roça. Mas, para chegar à estabilidade atual, foram oito anos de trabalho e muitos desafios. Os desafios no início eram principalmente a credibilidade do produtor. Ele tinha uma desconfiança muito grande, não sabia se o programa vinha à frente, se realmente o recurso viria, se o programa iria funcionar, dando a ele o tempo, o prazo e o período certo de entregar. Este agricultor, por exemplo, duvidava. Só começou a participar do Banco de Alimentos depois de muita existência de sua mulher. Quando viu que o dinheiro era certo, que melhorou a renda da família e que não se perde mais nada na sua plantação, só tem elogios para a iniciativa. Depois que apareceu esse banco aqui, lá na roça não perdeu nada mais. Traz para aqui direto, pode plantar o tanto que for. O que plantar, o que tiver aqui é coisa de comer para trazer aqui, tudo é consumo aqui mesmo. Para nós foi uma beleza. Eu acho muito importante, viu? Bom, esse banco de alimento aqui é bom demais. Essa agricultora de terra boa também pensa assim. Comemora o aumento da renda da família e teme que o Banco de Alimentos se acabe. Melhorou muito porque aumentou a renda, né? Porque igual eu disse, produzir não tinha comércio, né? Aí melhorou que a gente traz para o banco, né? Inclusive eu entrego na escola também, né? Aí aumentou a renda, né? E eu trabalho junto com meu marido e meus dois filhos, né? Produz e trabalha com mais vontade de trabalhar porque a gente sabe aonde vai vender. Então foi uma ótima coisa para a gente. Se parar isso aqui, a gente, ó, está para baixo. Para a extensionista da Emater, os agricultores têm realmente bons motivos para continuar mantendo o Banco de Alimentos da cidade. São vários os incentivos. Um deles é a forma das parcerias, onde a prefeitura, ela mantém um banco de alimento, o que faz o custo para o agricultor cair e a manutenção desse banco de alimentos com funcionários. Ao mesmo tempo também a certeza do valor do projeto que é vinculado ao programa. A certeza do receber, a certeza da renda. Os agricultores estão colhendo bons resultados. Cumprem rigorosamente o cronograma de entrega agendado pelo Banco de Alimentos. Não falham. Levam suas produções de bicicletas, outros já compraram automóveis. Levam de tudo um pouco, verduras, legumes e frutas. Sem concorrência entre eles. Cada um entrega quatro tipos de alimentos diferentes. Para o agricultor familiar, o programa é uma forma de escoação do excedente. Por ser um município pequeno, a comercialização do mercado local aqui não influencia tanto, às vezes não favorece. E o programa auxilia num aumento de renda nas famílias desses agricultores. Através da parceria entre agricultor familiar, EMATER e prefeitura, não há como faltar alimentos nas instituições sociais da cidade. Na Casa de Apoio Lar Unidos, fundada há cinco anos, são servidas quatro refeições diariamente. Os únicos produtos que ainda não vêm da agricultura familiar são o arroz e a carne. As verduras, os legumes, as frutas e até o feijão são das plantações locais. A rapadurinha e a bananada, servidas de sobremesa, também são produções familiares. Se ontem eram os grandes produtores de café que mantinham a cidade, hoje são os agricultores familiares que impulsionam a cadeia econômica. Sustentam o banco de alimentos, que por sua vez, sustenta os projetos sociais. E com o dinheiro no bolso, os agricultores fazem suas compras no comércio local. E o assunto do próximo bloco é a agroindústria de pescados de salto da divisa. Eu volto já já. O apoio da Ematera aos piscicultores de salto da divisa já tem gerado resultados. Hoje existem 100 tanques de criação de peixes instalados, beneficiando mais de 50 famílias. Na divisa entre os estados de Minas Gerais e Bahia e a cerca de 830 quilômetros da capital mineira Belo Horizonte, o município de salto da divisa possui uma população de aproximadamente 7 mil habitantes. Por aqui passa o rio Jequitinhonha, que durante muitos anos garantiu o sustento de muitas famílias que viviam da pesca artesanal. A partir de 2002, a realidade desses trabalhadores mudou com a construção da hidrelétrica de Itapebi. Embora oficialmente sediada na Bahia, os efeitos da usina atingiram populações do outro lado do rio. Com a construção da hidrelétrica de Itapebi, foram alagados cerca de 60 mil hectares ao longo do rio Jequitinhonha. O município de salto da divisa foi um dos atingidos e os 175 pescadores profissionais tiveram que buscar alternativas para permanecer na atividade. Foi aí que surgiu a piscultura no município. Com o apoio da Imater Minas, o município de salto da divisa ganhou uma agroindústria e todos os equipamentos necessários para iniciar as atividades. Os recursos vieram do governo de Minas, por meio dos programas Minas Sem Fome e PCPR, Programa de Combate à Pobreza Rural, da Prefeitura Municipal e do Ministério da Pesca e Aquicultura. Hoje são 100 tanques instalados, beneficiando mais de 50 famílias. O maior gerador de emprego e renda para o município, porque ele aproveita as potencialidades que a gente tem aqui, tanto humanas. Nós temos aqui uma colônia de 172 pescadores que estão querendo que esse projeto vá para frente. Até agora a Imater tem sido uma parceira fundamental, dando assistência técnica, tudo o que é necessário, conseguindo recursos. A gente já ficou sem o peixe depois dessa barragem. A gente tem peixe, mas muito pouco não dá para o nosso sustento. E aí a gente criando esses peixes aqui melhorou bastante para nós. Hoje os pescadores têm uma opção de renda, né? Que o peixe ficou escasso depois que fez esse empreendimento, o peixe nativo mesmo. Aí a sorte nossa foi que o apoio da Imater, da Rural Minas e a Prefeitura está dando esse sustento aí para os pescadores. Seu Juscelino foi pescador durante 40 anos. Aprendeu a criar peixes e aprova a nova atividade. A outra lá, a gente ainda vai procurar o peixe onde tiver para pegar, enfrentar muita água, muito perigo, entendeu? Para poder encrontar o peixe. E aqui a gente já está com o peixe no tanque. A atividade rende aos piscicultores atualmente cerca de 9 mil quilos de peixe por mês. A meta é atingir 12 mil quilos a partir do segundo semestre. Condições favoráveis para isso não faltam. Principalmente das condições de água, da água e do clima propício para a produção de pescado. E nesses últimos anos tem crescido muito, tem associação e vários empresários, pequenos empresários, têm colocado o tanque rede aqui no lago de Itapebi. Dos 9 mil quilos de peixe que são produzidos por mês, cerca de 4 mil quilos são processados na agroindústria. Instalado no município em 2011. Aqui trabalham 15 pessoas. A maioria, ex-pescadoras, que deixaram de trabalhar com a chegada da hidrelétrica. Meu pai era pescador também, né? E sempre ele ia pescar, eu ia para aquelas fazendas também, ia pescar de anzol. E é isso, até hoje casei com o pescador também. Tem muita gente desempregada e com esses peixes que a gente está fazendo filé, faz as posses, vende, vende o peixe, né? E esse dinheirinho já serve para poder dividir para as pessoas que precisam. Aqui, todas passaram por cursos de processamento oferecidos pela IMATER. A gente tem feito várias capacitações em termos de produção e de melhoramento da qualidade na criação. Eu achei muito importante, né? Porque a gente aprende muita coisa. Fazer filé, posta mesmo, torresminho mesmo, não deixa se perder sal o peixe. A gente tira aquele porro, faz o filé, aí tira a barriguinha dele e faz o torresminho. E o povo gosta muito. Um dos principais mercados para o peixe produzido em Salto da Divisa são as escolas do próprio município. Por meio do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, a prefeitura está adquirindo toda a merenda direto da agricultura familiar. Hoje o município do Salto da Divisa compra 100% de agricultura familiar, onde o pescado está inserido. E trouxemos e agregamos e nós fizemos com que a merenda escolar ficasse uma merenda nutritiva, saudável. É uma receita, nós fazemos nosso filé cozido, né? E as crianças adoram porque é um alimento nutritivo, é um alimento saudável e é preparado de forma correta. E através disso, graças a Deus, nós temos uma aceitação de quase 100% na escola. E assim, todo mundo fica muito feliz, porque no dia que tem filé de tilápia é o maior sucesso na escola. Com o SIM, Serviço de Inspeção Municipal, a Associação de Pescadores de Salto da Divisa garante a venda dentro do município. Agora, eles querem ultrapassar barreiras com o registro no CIF, Serviço de Inspeção Federal. Com ele, a gente facilita mais a comercialização, uma vez que a gente está na divisa de estados entre Minas Gerais e Bahia. E com isso, a gente está próximo a grandes centros da Bahia, a parte turística, que é Porto Seguro, Ilhéus, Eunápolis. De modo que a gente tem como abastecer esse mercado com um produto beneficiado de ótima qualidade. Para o presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, a piscultura está mostrando para os ex-pescadores de salto da divisa os benefícios do trabalho em grupo. A união sempre é a força, né? Então, se trabalhar em grupo, facilita a venda, facilita a compra do material que necessitamos para a criação dele, a ração, ele vinha e tudo. Então, tudo vindo em conjunto, para a gente já facilita. E temos também a facilidade que vai ser a construção, o desenvolvimento do entreposto, onde daqui já vai sair o nosso peixe já preparado para o consumo humano. E o que eles esperam do futuro? Renda, geração de emprego. Eu acredito sim que a piscicultura é um meio que vai mudar esse município. A piscicultura, eu estou confiante bastante nela. Confira os eventos da nossa agenda. No dia 9 de março, acontece a primeira edição do Encontro da Mulher do Campo, no município de Gonçalves, no sul de Minas. O encontro será realizado no Clube Recreativo da cidade, a partir das 13 horas. Já nos dias 13 e 14, será realizado o terceiro Fórum Ambiental e Florestal, em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. De 17 a 20, tem o 19º Simpósio sobre Cafeicultura das Matas de Minas, em Manhoaçu, região da zona da Mata. Não saia daí que no próximo bloco, vamos mostrar ações de sucesso para a convivência com a seca. No norte de Minas, A maior seca dos últimos anos não chegou a afetar algumas propriedades rurais. Verdade! Com o acompanhamento da Ematermina, os agricultores familiares se prepararam para a estiagem, implantando ações que minimizam os efeitos da seca, com destaque para os piquetes rotacionados e as barraginhas. O agricultor familiar Alexandre, da Fazenda Caissara, em Salinas, continua mantendo a produção de leite como se não houvesse seca na região, graças à estratégia dos piquetes rotacionados, que não deixam faltar alimento para o gado. São 28 piquetes rotacionados, os animais comem um dia em cada piquete, entram às 7 da manhã até às 5 da tarde, às 7 do outro dia, em dois turnos. E a cada volta já deu um intervalo de 28 dias no mesmo piquete que ele saiu. Então o intervalo já tem o passe normal com 1,60m de altura. Nessa época do ano, que é uma época fria, que é um intervalo que o capim não desenvolve 100%, ele recebe mais um complemento no coxo, que é uma silagem de milho ou soco. Numa paisagem que contrasta com a seca, Alexandre cria vacas holandesas em dois hectares de pastejo rotacionado, com 10 animais por hectare. Cada holandesa produz cerca de 15 litros de leite por dia, fazendo do agricultor um recordista na cooperativa da cidade. Ele aceitou a proposta de a gente vir aqui, marcar, marcar a área, fazer a divisão dos piquetes. E isso ele está sentindo agora na pele que realmente é um bom programa e que adequa bem, se encaixa perfeitamente no programa Minas Leite. Não só Minas Leite, mas também com balde cheio. É um contraste tão grande da seca, que você está vendo aqui tudo verde. Então isso é interessante para nós aqui. Acho que alguns produtores que pudessem fazer, mesmo que seja mais simples, seria interessante. A gente está buscando fazer isso com outros produtores aqui. Para complementar a alimentação do gado, Alexandre aderiu à Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, que inaugurou um galpão em Salinas. Eu aderi e já estou usando o milho da Conab, que hoje tem um preço bem em conta para a gente. A Emater Minas é responsável pelo cadastramento dos agricultores familiares da região de Salinas. Dos 1.325 atendimentos no escritório local da Emater, em 2013, 90% são cadastrados na Conab. A Emater recebe os agricultores que manifestaram interesse em adquirir esse milho e faz uma declaração, ao qual ela, juntando com o documento que o IMA fornece, que é o extrato do rebanho bovino, ela indexa nesse documento o rebanho suíno, o rebanho de aves que o produtor tem, para poder aumentar o volume de compra que ele pode adquirir. O barracão da Conab, os piquetes rotacionados e a implantação de barraginhas são algumas ações que amenizam os efeitos da seca no semiárido mineiro. Nós temos regiões onde não tem água e que estão sendo abastecidas por caminhão-pipa e a dificuldade dos agricultores familiares é muito grande. Mas em lugares onde temos água, há possibilidade de desenvolver projetos produtivos, como o piquete irrigado e outras alternativas, a utilização da mandioca, da palma forrageira, lugares onde o pessoal faz o piquete e também a reserva de alimentos de forragem, como cana-de-açúcar e muitas vezes também o napié. No município de Curral de Dentro, na propriedade gameleira, o agricultor Joeli é outro que não interrompeu sua produção de leite graças à construção de uma barraginha financiada pelo Pronaf Estiagem. O custo aqui foi 10 mil, mas 10 mil com desconto eu vou pagar só 6, né? Tem 4 mil descontos que eu não vou pagar. O meu feijão, o mil, né? E agora, nas coelhas agora, nas mesas agora de massa, agora tornei a plantar, graças a Deus eu consegui coelhas de novo, para mim eu estou muito satisfeito. A barraginha favoreceu a implantação de uma pequena área irrigada, fortalecendo a atividade secundária com produção de milho, feijão e abóbora, garantindo o aumento da renda do produtor. Quando começou a construir, os vizinhos não aprovaram a ideia, temendo a falta de água. Mas, vendo que o agricultor salvou a produção, mudaram de ideia e também querem construir as suas. Serviu também para desmistificar um pouco essa questão de que ou às vezes a barragem não ia suportar a chuva, ou até mesmo que não ia trazer efeito positivo. Outros produtores aqui da comunidade já estão nos procurando com essa intenção de fazer projeto esse ano, e mesmo no ano passado, depois dessa aqui, nós já fizemos outras. Na divisa dos municípios de Curral de Dentro e Itaiobeiras, o agricultor Irlândio é um dos 20 favorecidos pela construção da barragem no rio Itaberaba. A barragem foi construída pelas prefeituras de Curral de Dentro e Itaiobeiras. Antes dessa barragem, era muito ruim, não tinha água e tal, depois da barragem tudo ficou bom. Pode você ver como é que tem verde numa época dessa, e de primeira aqui não tinha nada disso. A água é tudo, a água é vida. Com o dinheiro do Pronar Festeagem, Irlândio investiu em uma caixa d'água e numa pequena irrigação que favorece a produção de cana para a capineira e milho para ensilar e alimentar o gado. Com este investimento, o produtor garante a produção de leite o ano todo. A receita desta semana foi gravada em Capelinha, no Vale do Jequitinhonho. E é uma ótima opção para acompanhar o cafezinho da tarde, bolacha de queijo. A bolacha de queijo é uma das receitas que nós desenvolvemos aqui na padaria comunitária de Bom Gésio do Galego, que eu vou ensinar para vocês agora. Os ingredientes são 320 gramas de açúcar cristal, 180 gramas de queijo frescal ou meia cura, 800 gramas de trigo com fermento, 260 gramas de margarina, 4 ovos, 300 ml de leite e 200 gramas de trigo sem fermento. O primeiro passo é colocar o trigo na vasilha. O trigo sem fermento. A manteiga. O açúcar cristal. Bater bem os ovos. Acrescentar os ovos no ingrediente. Vamos ralar o queijo. Agora acrescentar o queijo aos ingredientes. E por último, o leite. Agora vamos misturar a massa. Misturar bem. Vou acrescentar mais um pouco de leite até dar o ponto de enrolar. Esse é o ponto da massa. Não está nem muito mole, nem muito dura. Ela está homogênea. Pronta para ser enrolada. Untar a mão com um pouco de óleo. Para enrolar as bolachas. Enrolar bem. Não há necessidade de untar o tabuleiro. O rendimento dessa receita é de mais ou menos 33 bolachas. O forno está aquecido na temperatura de 160 graus. De 30 a 40 minutos. Vamos ver se a bolacha já está pronta. A bolacha já está assada. Vamos servir com café ou com chá. O Minas Rural de hoje está terminando, mas na próxima semana estaremos de volta com mais um programa especial. Agora com as ações da EMATER desenvolvidas no sul de Minas. Para ficar por dentro do que acontece na EMATER, rever o programa desta semana e também outras edições do Minas Rural, acesse o site da empresa. O endereço é www.emater.mg.gov.br. Você também pode curtir o Facebook da empresa. Dúvidas e informações técnicas? Ligue para o plantão técnico 3133498120 ou envie um e-mail para atende.emater.mg.gov.br. Obrigada pela companhia de sempre e é claro que eu espero você na próxima semana. Tchau! Tchau! Tchau!